E fala galera do YouTube, Lipão Nara, estejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam os malandrões e hoje, rapaz, estou aqui novamente no Euro Truck Simulator 2. Depois de um tempão, né galera, sem trazer vídeos aqui para vocês de Euro Truck. Só que hoje, gente, pelo que eu estou vendo aqui, eu não posso chamar Euro Truck Simulator 2 não. Eu tenho que chamar esse jogo aqui de Brasil Truck Simulator, porque, manos, olha só aonde que a gente tá, mano, até a placa, ó, vocês conseguem ver essa placa aqui embaixo do meu volante, gente, ó, é, Ramassol, sei lá que nome que é este, véi, e, gente, olha só o estado da pista, mano, já tem um buracão na pista já, gente, e olha que eu nem saí da cidade ainda, meu amigo, manos, é real, legal, depois de um milhão de pedidos, depois de tanto tempo, estou aqui em um mapa do Brasil no Euro Truck Simulator 2, eu acho que desde quando eu postei meu primeiro vídeo de Euro Truck aqui no canal, vocês me pedem aí, vai trazer mods do Brasil, né, só que até então eu nunca tinha encontrado um mod, galera, que funcionasse 100%, tá ligado, um mod bem real, e, finalmente, galera, achei um mapa bem realista do Brasil aqui no Euro Truck, e eu quero compartilhar este mapa aí com vocês, meu, olha só onde que eu tô, tô aqui em Mirassol, São José do Rio Preto também, é um mapa que ainda tá em construção, tá em desenvolvimento ainda, então não tem tantas cidades, mas olha só, Catanduva, Taguatiringa, Ibaté, São Carlos, meu, tem algumas cidades aqui do estado de São Paulo, só que eu acho que com o tempo vai ser adicionado aí novas cidades, daquele jeitão, e, mano, deixa o joinha sem dó mesmo, beleza, deixa muitos likes, porque a gente vai se aventurar, pessoal, agora aqui pelo Brasilzão, com o nosso caminhãozão, galera, ou melhor, vai ser tipo um Euro Truck isso aqui, roleplay, tá ligado, meu, vai ser o roleplay de caminhão, rapaziada, vamos ver se eu tô profício aqui pra ligar o caminhão, minha carreta, ó o ronquinho da carreta, ó, que isso, e, manos, a física é pra tá mais real, nossa, ó, nossa, ó, nossa senhora, mano, ó, tem até, meu, meu amigo, tem até aquelas estradas de pedra, mano, olha que louco, gente, eu tô louco pra passar em um buraco só pra ver o caminhão, tipo, balançar todo, tá ligado, olha o meninão andando de bike, sai daí, menino, tá maluco, lombada, essa que eu quero ver de perto, olha só o meninão ali varrendo a rua, gente, olha que louco, ih, rapaz, a física tá bem, vai, acelera, acelera, ó, ó a estrofeira da carreta, mano, que massa, gente, que massa, então explode joinha, gente, se vocês querem ver mais vídeos de Euro Truck Simulator 2 aqui no canal, faz tempo que eu não trago mais vídeos de Euro Truck, aqui, eu nem sei se vocês gostam ainda, se vocês gostam de Euro Truck Simulator 2, hoje eu resolvi aí, voltar já com o mapa do Brasil, um mapa muito louco, e pelo que eu vi aqui, gente, o tempo que a gente leva pra fazer as viagens aqui dentro do jogo, é mais ou menos o mesmo tempo que a gente leva, que a gente ia levar na vida real, o tempo das viagens é baseado com o tempo que a gente ia levar na vida real, olha que legal, mano, olha que da hora, meu, nem parece, velho, nem parece o Euro Truck, ó, nossa, eu tô sentindo quando eu passo em uma rua com imperfeição, olha só o caminhão da Sadia lá no fundo, que massa, meu, a gente acabou de passar ali em uma rua com imperfeição na pista, e eu senti, galera, eu senti que o caminhão tava mexendo, ó, ó o caminhão balançando, galera, ó, vixi, simbora, pessoal, roleplayzinho de caminhão, galera, eu nunca pensei que ia fazer um roleplay no Brasil Truck Simulator, que massa, vamos pegar então aqui, ó, essa rodovia aqui, se eu não me engano, é o Washington Luiz, alguma coisa do tipo, vamos já pisar fundo, rapaziada, daquele jeito, essa daqui é minha primeira viagem, gente, ó, a MeraSol, é uma viagem de 16 quilômetros, oxe, aí sim, ó, deixa eu ver, ó, sétima marcha, nona marcha, vamos chegar naquele jeitão, eu acho que deve estar até com o limite de velocidade ligado, gente, deixa eu ver se tá com o limite ligado, enfim, não consegui achar se tem limite, mas vamos jogar assim que fica mais real, né, galera, e... olha a carretinha ali já, tomando o enquadro já da PM, nossa, meu, eu tô me sentindo no Brasil, galera, meu, eu tô me sentindo muito no Brasil, rapaziada, e minha carretinha pulando, velho, e minha carretinha pulando, daquele jeito, é, o jogo não tá largado pra vocês, tá legal, ó, pra mim aqui tá rodando bem, até o gráfico tá melhor, olha a vaquinha ali, mano, o cavalinho, aí sim, eu até postei recentemente aí, recentemente não, já faz em alguns meses, oxe, nossa, essa pista, meu, eu tô achando que eu vou furar um pneu, hein, mano, vou furar um pneu, velho, isso aqui não é Europa não, velho, tô acostumado a andar na Europa, gente, pistinha a um tapete, e, manos, fazem alguns meses aí, que eu tava postando, que eu postei alguns vídeos de Eurotruck aqui pra vocês, e, eu tava trabalhando os vídeos em live, que eu faço lá no meu Facebook, e eu pretendo voltar com, com os vídeos raiz mesmo, de, de Eurotruck aqui pra vocês, nossa, olha o barulho que faz quando a gente, tá passando na faixa, quando a gente, passa na faixa, faz um barulho insano, e o caminhão balançando, mano, eu queria ver muito isso aí de fora, velho, o caminhão balançando, abalando as estruturas, ultrapassar já arriscada, hein, ó, eu tinha uma viagem aqui de 16km pra fazer, e olha só o tempo que já tá levando, ó, deu uma lagadinha no game, porque eu tô chegando numa cidade nova, pelo visto, mas depois que eu conhecer todo o mapa, aí não vai lagar tanto assim, e eu vi que tem umas, umas regiões, aqui no Brasil, Trek Simulator, que são bem difíceis, mano, umas regiões com, com pedra e tal, ih, rapaz, olha o zombie, ó o zombie, ih, rapaz, ó a PM, ele ó, ó a PM, ó a PM, passando aqui num posto, galera, ó de fiscalização, que louco, mano, que louco, vamos pisar fundo, oitava marcha, ó a São José do Rio Preto, saída, 242, como que vamos, quando a gente tá passando em algumas vilazinhas, a gente escuta até algumas músicas sertanejas, de fundo, mano, impressionante, e como eu tava, eu não sei se eu falei pra vocês antes, mas esse mod, ele foi construído assim, do zero, pelo que eu vi, é, muitos mods aqui do Euro Truck Simulator 2, eles usam um pouco a base do jogo, pra, pra desenvolver, tá ligado, eles usam o mapa do Euro Truck, e depois só colocam o mapa por cima, e esse daqui, pelo que eu vi, não, é um mod que foi, que foi desenvolvido assim, do zero mesmo, tá ligado, todas as cidades aqui, foi, foi criado assim, tipo do zero, pelo que eu vi, o que deixa ainda mais realista, né, velho, ó, pelo visto aqui que eu tenho que entrar, ó, ó, reduzidinho, nossa, São José do Rio Preto, pessoal, a gente saiu de Mirassol, se eu não me engano, e já estamos aqui em São José do Rio Preto, nossa, balança tudo mesmo, hein, aí balança mesmo, tomei uma multinha, ó, o Banco do Brasil, samba, ó, meu amigo, tô tocando umas músicas sertanejas de fundo, galera, eu acho que vocês conseguiram escutar, né, musiquinha sertaneja, musiquinha sertaneja, almoço e janta, diz que marmitex, será que tem essa feijoada, ó, rapaziada, feijoada e, especial e tradicional, almoço e janta, que legal, vamos nessa, terceira marcha, ser sétima, ó, viaduto, que louco, e o asfalto lá no fundo, gente, vocês viram que o asfalto tava, é, como que eu posso falar pra vocês, tipo, meio encapado assim, tá ligado, o asfalto tava sendo consertado, e aí tava com umas camadas assim, mais cinzas, tá ligado, que louco, mano, meu, eu tô impressionado, galera, olha que louco, postinho, barbearia, rapaziada aqui na frente do, dos estabelecimentos, abri bem aqui, ó, pra não bater, daquele jeitão, meu, tem uns carros com neon, velho, embaixo, mano, o que que tá acontecendo, meu, tem uns carros com neon, tio, eu acho que eu não é aqui que eu tenho que entregar não, bicho, ah, lá na empresa lá de baixo, ó, nossa, olha esse decidão, mano, louco demais, é aqui na empresa do lado que eu tenho que entregar, ó, tem outro caminhão ali, Honda, ih, apagou, aqui tu tem que tá ligado, velho, tem que tá muito ligado, qualquer coisinha, a gente, ó, e aqui vai ser difícil, sim, vai deixar passar aí, tiozão, copper carga, logística, Chevron, ó, centro automotivo Chevron, tá maluco, mano, tem até um Walmart aqui em São José do Rio Preto, eu nunca fui pra São José do Rio Preto, aí se bom, meu, quem é de São José do Rio Preto e tá assistindo esse vídeo, vocês conseguem se localizar, mano, é parecido com a cidade de vocês? Deixa eu só fazer aqui, ó, a rodatória, ó, de boa, eu não sei onde que eu tenho que entregar ainda, tá mal sinalizado aqui no meu GPS, eu acho que é no Walmart, mano, deixa eu ver aqui, é no Walmart, destino Walmart, eu tinha que ter entregue ali, tinha que ter entrado ali, no Walmart mesmo, no mercado, que isso, é maluco com o caminhão de fruta passando, ele tá falando, maçã, 5,99 o quilo, Goiaba, 2,99, tá maluco, vamos fazer a rodatória aqui de novo, ó, meu, vamos entregar, esse caminhãozinho lá no Walmart, Boa, mano, vamos que vamos, meu, tamo no Brasil, a gente não pode bater não, lá na Europa, véi, a gente bate que, meu, danificou a carreta lá, baratinho pra consertar, e aqui no Brasil, mano, se bater o caminhão, mano, fica a vida toda endividada, brother, aqui, provavelmente, Boa, é, vamos, aqui, estacionar, então, nossa carreta, que massa, velho, a gente tá agora aqui no, no descarregamento, do Walmart, deixa eu colocar na câmera de fora, gente, que dá pra ver melhor, ó, olha só que massa, deixa eu ver, vixe, rapaz, eu acho que é só, chegar aqui, eu não me lembro qual do, das opções que eu coloquei, eu acho que é de ré, não é de frente não, é de ré, é, vamos pular aqui, excelente, meu, faz tanto tempo que eu não vejo isso, hein, mano, excelente, meu, vocês estão ligados, vocês que me acompanham aí, sabem a dificuldade que é, ganhar essa notinha aqui, ó, excelente, nas viagens aqui no, Eurotrack, e hoje, pessoal, ganhei excelente, andei 22, quilômetros, e ganhei 1.400 reais, meu, olha o tempão, que eu levei pra andar 22 quilômetros, igual eu falei pra vocês, o, a rota, a distância que a gente anda, é baseada na distância que a gente ia levar, na vida real, que louco, esse aqui é o Eurotrack do Brasil, mano, tá maluco, mas bom, gang, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, desse vídeo monstro aqui de, Brasil, Trek Simulator, esta é a sua sede, olha só que massa, ganhei até uma sede, pessoal, em qual cidade que é, em Mirassol, é tipo, cidades do interior de São Paulo, essas cidadezinhas, ó, garagem bem simples, aí sim, então, esse aqui foi o episódio de hoje, rapaziada, quem gostou, explode joinha, não se esqueçam de clicar no botãozinho, inscrever-se, aqui embaixo do vídeo, pra ninguém perder os novos vídeos do canal, ok? E este episódio, mano, foi mais pra saber aí, se vocês vão gostar, desse mod do Brasil, e também se vocês querem ver, mais episódios, desse jogo aqui no canal, beleza? Então, tamo junto demais, gang, vou ficar por aqui, um abração do Mano Lipão, até a próxima, e fui! Tchau, tchau!